Opa, salva, salva de seu coração Opa, salva, 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 lixo Um remorciso bonito você fez Seu momento cheio de abeus Opa, salva, 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 lixo, coração E a galera vai cantar esse refrão Oh papai, oh papai Oh como é tão lindo você me chamar Oh papai, oh papai Oh como é tão lindo você quer dar Oh papai, oh papai Oh como é tão lindo você me chamar Oh papai, oh papai Oh como é tão lindo você me chamar Oh papai, oh papai Oh como é tão lindo você me chamar Oh papai, oh papai Oh como é tão lindo A CIDADE NO BRASIL